E aí pessoal, bem-vindo mais ao vídeo do canal, estamos aqui pessoal na feira de porro, hoje bem movimentada, e aí Vivi, beleza? Hoje está bem movimentada, semana passada estava fraca, mas hoje está bem movimentada, já pedi quem não foi inscrito, se inscreva, deixa isso aqui, ajuda demais Feira de porro, você vai ficar chueirinha em Pernambuco, todas as 5ª feira, beleza? Mandando um abraço aí para o nosso parceiro Sérgio, que se quiser apresentar aí de capim, assim com a capim curuminho, beleza? Está aparecendo aí o contato dele, é só entrar em contato com ele que ele vai passar todas as informações Vamos descer aqui e ver como é que está o preço Hoje está até movimentada, agora semana passada estava fraquinha, mas hoje tem muito, e gado eu acho que hoje vai ter muito Aquele todo de caminhão que está chegando, e aqui ó, não tem a fila de caminhão, o caminhão hoje vai ter bastante praga O que está se sentindo aqui... Está cheia É a TVV, está aqui? É a nossa A quanto? 90 e R$30 Isso aqui é R$90, hein? É R$90 vai escolher a cento e trinta pra vender tudo a cento e vinte e aqui pra levar um é a cento e vinte cento e vinte e tudo em preço, hein pra escolher a cento e vinte, né pra levar tudo a cento e vinte quer quanto? pra barrão, né pra barrão, né ó negão, depois de ir pra barrão valeu zi beleza, caralho o que é aí, Daniel? cem real olha aí cem real pra derrubar o comprador tá chegando, olha ele o comprador tá chegando olha vai comer esse maiorzinho, Daniel? quantos? o que é aí, o maiorzinho pro catar, eu sei que dá mais de dez aí essa é a coisa tão boa essa é a tua, Gilio? é nós quantos? mil e cem parida, é? parida olha mil e cem com seis porco e essas porca, tu também? marran boa duas marranzinhas boas isso é a pedida valeu, Gilio? valeu, valeu aqui tem mais porco fizeram em chiqueira aqui mesmo não é minhadinha de pornite cadê o dono? deve ser do Jai Duro cadê ele? não vai pegar aqui não porcada boa aqui a rouba está em torno de 170 se você tentar arroba isso aqui deve pegar mais três arroba duas arroba três arroba barronzão barronzão capa esse é o movimento são aquelas porcas de vourinho parecem por mil e trezentos aquelas de marran que eu vi estava perto daquela porca parida e aí, paizinho e aí, paizinho e aí, gente é quanto? é cem quanto? é cem real? é semana passada não veio quase nada não tem não só tem mais ele aqui agora ali pô, está cheio já vendeu tudo aí, paizinho é cem real de aqui é não é quanto? é cem cinquenta cem cinquenta ali é cem dez cem todo preço comprando e vendendo valeu, senhor até que ele não é comprado é quanto? o maior esse menor o menor, cem e vinte que o maiorzinho? o maior eu dou para novecentos e cinquenta aí os três, né? é é cento e cinquenta os três valeu, é isso valeu é isso aí, pessoal tem porfi todo preço tá vendo? é que muita gente vai por valor não vai por raça, né? tem porfi noventa conto só que aquele negócio você pega um porfi noventa conto e for botar ele na ração ali ele vai demorar para valer ali vamos dizer duzentos reais duzentos e cinquenta, né? aí tem tem noventa noventa cem conto cento e vinte cento e dez tem todo preço tem vários preços, né? quem procura aí preço não qualidade aqui tem muito na feira, né? mas geralmente os que melhoram um pouquinho aumentam um pouco o preço, né? é isso aí deixa eu descer aqui eu vou lá para aquele lugar daqui a pouco eu estava de olhada em duas marrams mas os cabelos já venderam duas marrams boas olhada é isso aí essa é uma rouba aí que eu disse a vocês em torno de cento e setenta e setenta reais a rouba vamos descer lá para a feira para a feira de ovelha agora é isso aí, pessoal até o próximo ovelha sim, pessoal o ovelha da feira está ficando um pouco curto, né? é porque a correria está grande, pessoal cheguei aqui agora quase uma hora da tarde passei na nas feiras, né? passei na feira de ovelha na feira de gado na feira de porco aí depois desci para a feira de cela para comprar uns arreios lembrando se você tiver presente de encomenda aí cela e arreio, beleza? é só falar com a gente que a gente desenrola aí cheguei aqui agora já fiz as limpezas nas baia limpeza toda coloquei comida está aqui comendo a raçãozinha os burquinhos já estão comendo acabei de limpar tudo aí agora eu vou almoçar para daqui a pouco voltar para os arreios de novo por isso que os rios estão ficando um pouco curto porque a correria está grande, né? a correria está grande acabei de botar comida para tudo já comendo estou deitado vocês estão comendo ainda e é isso aí agora eu estou editando aqui o vídeo estão comendo aqui a raçãozinha é isso aí o sol está quente terminei de plantar o milho ontem é isso aí, pessoal a correria é grande mas graças a Deus está tudo fluindo graças a Deus graças a Deus está tudo dando certo chegou hoje comprei tudo isso aqui hoje na feira a maioria aqui é encomendas aqui também tem bastante coisa sela para a gente terminar aqui aqui mais sela aqui mais encomenda ali tem mais ainda graças a Deus é isso aí você que estiver precisando aí de sela e arreio é só entrar em contato eu vou deixar aqui o nome do outro canal sela e as cachoeirinhas lá a gente só fala sobre arreio beleza? a gente só fala sobre arreio depois eu vou fazer um vídeo para esse canal explicando mais direitinho que muita gente ainda não sabe aí ó graças a Deus aqui bastante arreio graças a Deus a maioria aqui é tudo encomenda só uma enrede aqui que vai ser para estoque o resto é tudo encomenda é isso aí agora eu vou vou almoçar e daqui a pouco tomo de volta se Deus quiser organizar isso tudo para enviar algumas mercadorias ou amanhã ou na segunda-feira se Deus quiser é isso aí pessoal até o próximo vídeo até o próximo vídeo